Sou Ana Maria Tavares Lopes, trabalho na escola escolar de Salineiro, Ilha de Santiago, Cabo Verde. Com Sura, ninguém aprende. O meu primeiro ano de estudo foi aos sete anos, numa escola situada em São Martinho Grande. Ela era simples e pequena, com duas salas de aula e um pátio de terra, onde, durante o intervalo, tentávamos brincar. Era bem diferente de hoje em dia, já com cozinha, casa de banho e uma placa esportiva. Eu e a minha prima Neuza esturávamos juntas na minha casa, que era ainda mais simples. Chão de terra vermelha, camas feitas de ferro e o cheiro de fogão a lenha. Além disso, dois bancos de madeira e uma mesa de quatro pés que ficava num conflito. Além disso, dois bancos de madeira e uma mesa de quatro pés que ficava num cantinho, ao lado da janela, onde estudávamos com a supervisão da minha irmã ou da minha prima. Para mim, era a casa mais bonita da localidade. Os estudos consistiam na leitura de frases e da tabuada. Quando, um triste dia, durante a leitura de uma frase, em que minha irmã nos acompanhava, não consegui ler corretamente a palavra pedra e disse pedra. Nesse momento, a desgraça aconteceu, porque ela molhou uma vara de marmelo na água e deu-me uma sura que nunca tinha tomado até então. Nesse dia, afoguei-me em lágrimas, julgando que era uma pessoa incapaz de aprender a ler. A partir desse dia, minha mãe, que não sabia ler e escrever, de quem lembro com tanto carinho, decidiu tirar-me da escola, porque, para ela, eu não estava a aprender. Consequentemente, perdi um ano por não saber ler. Chorei bastante, pensando que nunca mais poderia estudar, mas, felizmente, no ano seguinte, continuei os estudos, onde a professora ensinava-nos com carinho e paciência, o que me ajudou a superar as dificuldades com a leitura. E, assim, aprendi a ler.